A CIDADE NO BRASIL Eu queria um doce antes do almoço O meu pai disse que não Mas meu avô disse que pode Só mais dez minutos de TV A minha mãe disse que não Mas minha avó disse que pode Daqui a pouco eu faço o dever Mas o meu pai disse que não E o meu avô disse que pode O que muita gente não entende Por que meus avós me defendem O que muita gente não entende Por que meus avós me defendem Eles amaram os meus pais Disseram por eles o que ninguém faz Agora que o tempo já não volta atrás Eles me amam duas vezes mais Eles amaram os meus pais Disseram por eles o que ninguém faz Agora que o tempo já não volta atrás Eles me amam duas vezes mais Ontem eu quis dormir até mais tarde Minha mãe disse que não Mas minha avó disse que pode Eu queria um doce antes do almoço O meu pai disse que não Mas meu avô disse que pode Só mais dez minutos de TV A minha mãe disse que não Mas minha avó disse que pode Daqui a pouco eu faço o dever Daqui a pouco eu faço o dever Mas o meu pai disse que não E o meu avô disse que pode O que muita gente não entende Por que meus avós me defendem O que muita gente não entende Por que meus avós me defendem Eles amaram os meus pais Disseram por eles o que ninguém faz Agora que o tempo já não volta atrás Eles me amam duas vezes mais Eles amaram os meus pais Disseram por eles o que ninguém faz Agora que o tempo já não volta atrás Eles me amam duas vezes mais Na casa da avó pode tudo Na casa da avó é um mundo Recheado de histórias Que eu amo de montão Na casa do vô tudo pode Na casa do vô tem leite com toque Risqueitos, bolinhos e muito carinho Dentro do coração Biscoitos, bolinhos e muito carinho Dentro do coração A casa do vô tem leite com toque Tchau.